Simpatia para desintoxicação energética, física, mental, psíquica e espiritual. Super poderosa esta simpatia. Você vai pegar um pauzinho de canela e sete cravos. Vai colocar dentro da água em um copinho colorido. E de preferência que você tenha sete copos coloridos. Esses copinhos você compra fácil, fácil aí nas lojas que vendem presente. E você vai colocar este copinho, estes copinhos de água com canela e cravo no sol antes das nove horas. Para tomar sol, lógico. Com toda cautela, sem poeira. Se você quiser, você coloca um tulezinho sobre eles. Porque o tule é furadinho, né? E por causa do problema de dengue, etc. Depois, você vai pegar, antes de você colocar a canela dentro do copinho, você vai molhar a canela com mel. Certo? Vai molhar a canela com mel. E vai deixar mergulhado a canela. Os cravos, sete cravos e o mel na canela. E depois que energizar no sol, aí você vai começar a tomar. Então, você toma uma cor. Aí, depois você toma outra. Depois você toma outra. Quando você for sentindo sede, você vai lá e toma os copinhos de água colorida com cravo, canela e mel. Olha, gente. Isso faz uma limpeza extraordinária, energética. Além do mais, você estará trabalhando a cromoterapia, né? Que é a terapia das cores. E quando você estiver tomando este líquido na cor, mentaliza boas coisas. Por exemplo, na cor amarela, o ouro, o ouro da sabedoria de Salomão, o ouro das riquezas dos faraós, etc. No vermelho, o amor de Deus incondicional. Uf, o que mais? O verde das matas, o lilás da transmutação, etc. Tá bem? Felicidades, viu? Eu quero vê-lo cada dia mais feliz, mais saudável. Obrigada por curtir, compartilhar e se inscrever.